É, depois passa, o cara falou pra gente passar direto. Mangue seco, que é onde a gente tem a parar pra fazer umas fotos no meio das árvores. Tá massa. Tem onde? A árvore deitada fica onde? A árvore deitada é do lado do litoral leste. E aí é outro passeio? É, outro passeio que a gente chama Pedra Furada. Ah, tem. A árvore da Previça, Prada do Praia, Lago Azul e Lago do Paraíso. Pedra Furada é longe pra ir a pé? Que eu queria ver o pôr do senhor lá. Não, a Pedra Furada é aqui da vila. Você vai fazer a caminhadinha nos 30 minutinhos até lá. Pedra Furada Pedra Furada Pedra Furada é longe pra ir a pé? Que eu queria ver o pôr do senhor lá. Pedra Furada é longe pra ir a pé? Que eu queria ver o pôr do senhor lá. Pedra Furada é longe pra ir a pé? Que eu queria ver o pôr do senhor lá. R$15,00 por pessoa, por mais forte questão, 20 minutinhos, vai pro meio do mangue ali, ó Dá um minuto, é É Vai, 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 vai Vai, vai, vai 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 Segura Segura o escarrete! Segura! Vocês viram alguma coisa? Sim! Vocês foram ver cavalos do mar, cavalos marinhos voltaram com o boto, foi? O boto aí! Achei lá e entrou! O boto! Música Aqui é os mangues secos aqui, devido ao mar. Pra poder subir ali! É! Devido ao mar levar a areia aqui, os mangues vivem com a lama. Eles ficaram secos porque o mar vai passando. Tá ali a praia, tá vendo o mar? Vai passando e vai levando a lama, né? Aí o mangue acaba ficando seco. Tá aqui, vamos balançar um pouco aqui. Ei, caramba! Você tá aqui no pau! Jubé, você tá aqui no pau, Jubé! Eu quero ir aí! Fala! Não me engano! Eu quero ir aí! Deixa a sua boca, minha filha! Uooo! Ai, que sensação! Fala! Que sensação! Fala por aí, gente! Vou rolando! Fala por aí! O que é, moor? Vou rolando! Vou rolando! Não! 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 Ela já tá tremendo, caso aí vai derrubar! Ei, chope os cabelos! Pesa! Estou com medo! Está com medo de que esse cabelo fica na areia, bro! Ó, aqui tem um negocinho pra fazer os árvoreitos, é que fala... Não tem nem um metro! É legal, é legal, é legal! Calma, calma! Tudo com medo degar! É legal, não. Não! Você? Não! Não! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.